Estava aqui pensando na quantidade de coisas que eu deixei para daqui a pouco, para amanhã, para daqui a uma semana, para daqui a um mês ou daqui a um ano. Sabe como é o nome disso? Procrastinação. E você sabia que existem três tipos de procrastinadores? Primeiro, existem os procrastinadores que são os caçadores de emoções. São aquelas pessoas que deixam tudo para cima da hora, que na hora vai resolver tudo, e aí no calor da emoção não resolvem nada. Existem também as pessoas que são evitadoras, são os procrastinadores e evitadores. Então eles vão evitando, não está pronto, não dá para fazer agora, não deu tempo, vamos aguardar mais um pouquinho, a gente não vai poder hoje, a gente só vai poder amanhã. E aí ficam evitando, evitando, evitando e no final das contas não fazem nada. E existem as pessoas que são perfeccionistas, são as pessoas que querem deixar tudo prontinho, tudo certinho, tudo na medida, e aí só vão fazer quando tiver tudo certo, tudo pronto, e no final das contas não está pronto, e aí acabam não fazendo nada. Mas deixa eu te contar um segredo, não conta para ninguém não. Todos nós somos procrastinadores. Sabe o que é mais legal disso? Que a gente pode tomar consciência disso e evitar procrastinar. Evitar deixar para amanhã, para daqui a um mês ou para daqui a um ano. E aí, que tipo de procrastinador você é?